Música No fim da história, quando Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar dos túmulos, tanto crentes quanto incrédulos. Essa ressurreição será física e literal. Os incrédulos vão ressuscitar para a condenação eterna e os crentes vão ressuscitar para a vida eterna. A doutrina da ressurreição física é um dos pilares da fé cristã. Cristo ressuscitou corporalmente dos mortos e assim ele garantiu a nossa justificação. Qualquer ensino que nega ou distorce essa doutrina deve ser reprovado como heresia. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição. Algumas pessoas na igreja de Corinto estavam negando essa doutrina, chegando a zombar da ideia de um corpo ressuscitado. A mentalidade de alguns estava contaminada pela filosofia grega, que não enxerga nenhum valor no corpo físico. De acordo com os gregos, a matéria é má, é a prisão da alma. Por isso, Paulo teve que tratar desse problema, mostrando que a negação da ressurreição conduz inevitavelmente às conclusões mais absurdas. Paulo mostra que negar o fato da ressurreição gera consequências teológicas e pessoais. Por exemplo, teologicamente, se não existe ressurreição, então primeiro, Cristo não ressuscitou dos mortos. Segundo, a pregação do evangelho é inútil. Terceiro, a fé salvadora também é inútil. E quarto, os cristãos, de forma geral, são falsas testemunhas, ou seja, um bando de mentirosos. Porque eles dizem que Deus ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição, então tudo isso é mentira. Depois de mostrar as consequências teológicas, Paulo mostra que negar a ressurreição também gera consequências pessoais. Ele diz que se não existe ressurreição, então primeiro, ainda somos escravos do pecado. Segundo, os irmãos em Cristo, que já morreram, estão perdidos. E terceiro, somos as pessoas mais infelizes e miseráveis do mundo inteiro, porque a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida terrena. Portanto, é evidente que a doutrina da ressurreição física é um tema central da fé cristã que não pode ser negociado. Cristãos genuínos se submetem a esse ensino das escrituras, mas os falsos cristãos tentam distorcer ou negar essa doutrina fundamental. Dito isso, uma curiosidade pode surgir em nossa mente. Como será o corpo da ressurreição? Vamos ter o mesmo corpo que temos nessa vida ou teremos um corpo totalmente diferente? Existe algum elemento de continuidade entre o corpo atual e o corpo da ressurreição? A Bíblia não entra em detalhes e pormenores a respeito dessas questões. No entanto, a Bíblia fala alguma coisa sobre o corpo da ressurreição. No mesmo capítulo mencionado no início, 1 Coríntios 15, a Bíblia revela quatro verdades fundamentais acerca de como será o corpo ressurreto do povo de Deus. Vejamos cada uma delas. A primeira verdade é que o corpo da ressurreição será incorruptível, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso quer dizer que o corpo da ressurreição não será mais afetado pela doença nem pela morte. E mais do que isso, diferente do corpo de Adão que foi afetado pelo pecado, o corpo da ressurreição nunca será contaminado pelo pecado. Ele será incorruptível, que significa incapaz de ser corrompido. A segunda verdade é que o corpo da ressurreição será glorioso. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Em outras palavras, o corpo ressurreto vai receber a glória do próprio Cristo. Ou seja, teremos um corpo glorioso semelhante ao corpo ressurreto e glorioso de Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A terceira verdade é que o corpo da ressurreição será poderoso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Mas o que é um corpo poderoso? Bem, não se trata de um corpo cheio de músculos, mas de um corpo resistente, capaz de correr e não se cansar, por exemplo. Todas as limitações impostas pelo pecado vão ser finalmente removidas na ressurreição. Além disso, pessoal, teremos a capacidade de amar, servir e obedecer a Deus de maneira mais plena. Fato é que vamos desfrutar de uma realidade completamente nova e maravilhosa. Por fim, a quarta verdade é que o corpo da ressurreição será espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Por causa desse texto, alguns acham que o corpo da ressurreição não será físico. Inclusive, mais adiante, no verso 50, Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Será que a Bíblia está dizendo que a ressurreição não será física? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Paulo diz que o corpo será espiritual, ele está dizendo que o corpo da ressurreição não vai precisar dos auxílios que o presente corpo natural precisa. O corpo natural precisa de comida, bebida, exercício e descanso. Todavia, o corpo da ressurreição não terá necessidade dessas coisas, porque vai ser um corpo espiritual, embora de carne e osso ainda. Vamos receber um corpo apto para viver na nova realidade que há de vir. O teólogo do Novo Testamento, Leon Mors, disse muito bem que o corpo que agora temos é um corpo apropriado para a presente vida. Mas tal corpo não se adapta à vida do mundo por vir. Para este, se necessita um corpo harmonizado com o espírito. De fato, um corpo espiritual. Além disso, o corpo da ressurreição será espiritual porque ele vai ser completamente cheio do espírito e governado pelo espírito. De fato, um corpo glorificado. Portanto, um dia seremos ressuscitados fisicamente pelo poder de Deus. A doença que hoje nos aflige nunca mais poderá nos tocar. A morte que causa dor e tristeza nas famílias nunca mais terá poder sobre os crentes. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é as primícias dos que dormem. Porque ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Jesus é a ressuscitou dos mortos. 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 Obrigado.